Nós temos uma sociedade muito pilhada, muito nervosa. Gostei de uma frase de autores conhecidos que disse o seguinte O problema do brasileiro é que muitos só tem dois neurônios. Um é a favor de e o outro sempre contra a. E não dá mesmo, né pessoal? A sensatez se faz necessária. O bom senso deve prevalecer. Até mais.